Voltamos aqui com a Rádio Blabas aqui, o Del Rey Sport Samuel também aqui na entrevista com o treinador do Coimbra, o Jacomir. O treinador, como é que você viu essa partida hoje aqui em São João Del Rey? É uma partida importante para a preparação das duas equipes, cada um se preparando para o seu respectivo campeonato. Eu vi o primeiro tempo, o Coimbra superior, o Coimbra com a forte bola, o Coimbra jogando no campo do adversário, chegando muito bem pelos lados, tanto pela direita quanto pela esquerda, com oportunidade boa de finalizar, uma infelicidade, uma saída de bola errada ali, entregou uma bola nos pés de um jogador diferenciado como o Filipe, que a gente conhece muito bem, jogou no Coimbra em 2018, foi campeão com a gente, acertou um belo chute fora da área, o campo molhado, a bola escorregou e ficou difícil para o Gleifo, mas acho que primeiro tempo o Coimbra foi superior, segundo tempo não, segundo tempo o Atletico mandou no jogo, adiantou as linhas de marcação, marcou o Coimbra mais aqui em cima, nos criou bastante dificuldade e aí fez um 2x0 também cedo, antes do primeiro minuto do jogo e aí sim teve o contra-ataque à disposição, o campo aberto, o Coimbra teve que adiantar para poder jogar e para tentar chegar pelo menos ao gol de empate e aí deixou muito espaço para o Atletico e acho que o resumo do jogo é esse, segundo tempo o Atletico melhor e primeiro tempo o Colímpio Professor, o Coimbra está pronto para a estreia do módulo 2? Desculpe, do módulo 1? Não, a gente ainda tem 10 dias de preparação, na quarta-feira vamos fazer o último anistoso contra o Guarani de Divinópolis e na terça-feira, dia 21 de janeiro, ainda temos bastante tempo até lá para melhorarmos, aquilo que a gente identificou hoje de fragilidade da nossa equipe e dia 21 esperamos estar com a equipe mais consistente para a estreia e aí e aí e aí